O Jornal da Globo começa hoje aumentando a realidade. Vamos trazer a você uma tecnologia de computação gráfica que acrescenta elementos virtuais ao mundo real. Isso chama-se realidade aumentada e está na nossa coluna Conect. Boa viagem virtual. Parecem figurinhas comuns, mas basta aproximar uma delas da câmera do computador. San Francisco Giants, pitcher, Tim Lincecum. E o jogador impresso no papel se transforma em um personagem de três dimensões. Ele aparece na tela, mas é como se estivesse na mesa. E não é só isso. Com a ajuda do teclado, é possível brincar de astro do beisebol. Arremessar. Ou rebater umas bolinhas. Parece que eu estou jogando beisebol, mas é mais tranquilo. A tecnologia que tornou isso possível se chama realidade aumentada. O princípio é simples. A câmera reconhece códigos impressos nas figurinhas. E cada código aciona um programa que cria os personagens virtuais. Somos os primeiros a trazer a realidade aumentada para as figurinhas e colocar nas mãos das pessoas. O francês Bruno Husson nos mostra o livro do futuro. Ele parece bem simplório, mas quando colocado em frente à câmera do computador... Isso é um esboço que só fica completo em frente à câmera. É mais uma forma de combinarmos algo real e o virtual para interagir. Decidi experimentar. O Rino me dá um papel com uma paisagem desenhada. Aqui nos Estados Unidos estão começando a aparecer os primeiros anúncios de carros... ...impressos em realidade aumentada. Assim dá para ver o espaço interno... ...girar e até trocar a cor. É verdade que a realidade aumentada ainda é muito nova. Um nicho de mercado. Mas ocorreram muitas evoluções nos últimos anos e meses. Foi na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, que boa parte dessa história começou. E também é aqui que o futuro dela está sendo escrito. Stephen Feiner, um dos pioneiros em pesquisa em realidade aumentada... ...trabalha num novo projeto. Acoplar uma webcam a um par de óculos. Isso eliminaria o uso do computador. Tudo que uma pessoa enxergar em realidade aumentada... ...será projetado na lente dos óculos. Eu acho que no futuro nós poderemos ter óculos muito mais parecidos com óculos comuns. E o que esses óculos vão mostrar? Depende da criatividade dos pesquisadores. Uma ideia é instalar um GPS para que o motorista possa enxergar as informações... ...que hoje nós vemos na tela de um desses navegadores que rodam aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil. Siga em frente, vire à direita. Isso bem pode acontecer no futuro pontual. Mas ninguém precisa esperar para ter surpresas como essa. No mundo dos negócios, tanto aí quanto aqui, a realidade aumentada é uma arma poderosa. Eventos musicais. Lançamentos de imóveis. Já vai conseguir ver o prédio mais de perto, ver exatamente qual é o empreendimento... ...que que tem, se tem piscina, qual o tamanho do estacionamento. Mais do que vender prédios, para Gonçalo Martínez... ...a realidade aumentada pode revolucionar a forma de projetá-los. E como uma evolução leva a outra, mouse e teclado podem estar com os dias contados. Eu não consigo imaginar como mexer todos esses prédios desse modo com o teclado... ...ou mesmo interagir com o mouse, se eu posso fazer isso com as mãos. A realidade aumentada já saiu dos laboratórios. É sentida na pele dos pacientes. Essa aplicação da realidade aumentada foi desenvolvida por um físico americano meio por acaso. Ele tentava encontrar uma forma de usar raios infravermelhos para ajudar deficientes visuais a enxergar. Fez um protótipo parecido com esse. E durante as experiências, acidentalmente, passou a mão pelo feixe de luz... ...e percebeu que as veias ficavam projetadas sobre a pele. O próximo passo foi conversar com os médicos para descobrir como isso podia ser usado. Inicialmente, os médicos pensaram... Isso aí vai ajudar a gente a fazer coleta de sangue. Principalmente de pacientes idosos, pacientes obesos e crianças... ...onde são mais difíceis a visualização das veias. Coube a uma equipe de brasileiros adaptar o equipamento para um tratamento bem comum... ...o de varizes. A imagem é perfeita. As veias, antes invisíveis, parecem estar à flor da pele. Se alguma estiver dilatada, basta aplicar o laser. Cura sem nenhum corte. Antes, muitos desses procedimentos necessitavam de cirurgia. A gente precisava encaminhar o paciente a um procedimento cirúrgico... ...que acabava incapacitando ou limitando o seu modo de vida. O diagnóstico começa com uma série de lâmpadas que disparam raios infravermelhos. Eles atravessam a pele, encontram as veias... ...e uma câmera especial registra o reflexo. As informações vão para um computador na base do equipamento. Em fração de segundos, ele cria uma animação que reproduz exatamente a posição das veias... ...e projeta essa nova imagem sobre a pele. Quando eu faço esse movimento com o dedo, eu estou comprimindo antes e depois da veia... ...e quando eu falto, a gente vê o sangue preencher essa veia... ...mostrando que é uma imagem real. O tratamento dói no bolso, mas o corpo não sente nada. E isso é bom, na opinião de Ângela, que escapou de uma operação dolorosa graças à realidade aumentada. Ela nem faz ideia do que seja isso, mas já fala bem da tecnologia. Para mim, bastou. Falou, eu vim. Está feito, sem corte. Não tem corte algum, é. Eu acho excelente. Para mim, foi sensacional. E você mesmo pode experimentar agora essa novidade. O jornal BaGlobo publicou hoje, em alguns jornais do país, um anúncio com um marcador para a realidade aumentada. Esse marcador está também na nossa página na internet. Se você achar, se você preferir, em privilégio...